Dingle bell, dingle bell, acabou o papel Não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal O jornal tá caro, eu quero pra chuchu O que é que eu vou fazer pra limpar o meu? Oi gente! Então, estamos chegando perto do Natal Eu tinha alguns vídeos gravados já e tal Mas, eu achei que eu devia gravar alguma coisa pra fim de ano, né? Então hoje a gente vai falar sobre as tradições de Natal no Brasil Esse lugar quente, maravilhoso, nem estamos falando Tô aqui com essa pentelha da Cláudia de novo Então, as tradições que a gente tem aqui no Brasil, quais são? Eu imagino que sejam as mesmas por aí, deve ter uma outra coisinha que muda Mas, é mais ou menos isso A gente vai lá, um outro marvorezinho de Natal Geralmente artificial Aqui no sul até tem uma ou outra, né? Que é natural Ah, olha a cláudia da Cláudia Bem bonitinha, maravilhosa Bem, bem, adorei Ela não fez uma no meu quarto Faz um presepinho do lado Bota um pisca-pisca na frente de casa Esse vizinho vem Bem legal É, porque aquela estrela que só funciona metade É, porque ela ficou lá o ano inteiro, ninguém teve saco de lá e cá Aí ela ficou lá o ano todo E agora que a gente brinca, ela só funciona metade Quando você tem criança, assim, perto, né? O que a gente faz, Cláudia? A gente leva a criança no shopping Pra ver o Papai Noel Pra ela falar pro Papai Noel o que ela quer ganhar de Natal Se ela for uma boa menina E ele tá lá no shopping Que ele não se aguenta fora do ar-condicionado do shopping Então a criança vai lá Vai pro bico, a mamadeira Se for pequena ainda, né? E daí o Papai Noel fala o seguinte E esse bico? E essa mamadeira? É pra mim? E a mãe toda lá feliz Ela tá É, é, é Cláudia! E aí tu entrega o amor da tua vida No momento, na mão do velhinho De vermelho Outra tradição é Colocar os sapatinhos na janela Ou um sapatão assim enorme Pra caber um monte de doce É isso E a gente faz isso dezembro todo, né? Tipo, botava lá E não é só um dia, dois, antes do Natal Não, a gente faz assim dezembro todo Botou a decoração de Natal em casa Já tá botando o sapato lá na janela Todo dia Todo dia, toda hora, todo segundo Outra coisa que a gente faz Principalmente na nossa família É jantar com a nossa família Uma parte da família no dia 24 E no dia 25 A outra parte da família Outra parte da família É Mas é bem legal É bem divertido Porque daí a gente se junta Conversa, ri A gente consegue ver todo mundo Ver as crianças Ficar louca Porque o papai no ar passou É É bem legal É bem divertido Comer panetone Comer chocotone Meu Deus Bolachinha de Natal Molhar no café A gente também vai geralmente na missa Pelo menos uma vez no advento, né? É Assiste aquela encenaçãozinha É Do nascimento de Jesus E tal É bem bonito Ouvir E principalmente cantar Ai meu Deus Aquelas músicas da família Como é que é? Abençoa a senhora As famílias Abençoa a senhora Todas as minhas forças Abençoa a senhora A minha também Ah, outra coisa que a gente faz também Eu sempre participo Nunca consigo fugir Sempre participo Amigos Sempre tem pelo menos um Não, pelo menos cinco Você ganha assim coisas que você ama e tal Então É muito bom participar de amigos Não, mas tem uns que são divertidos, né? É, tem Se eu for só com as pessoas que tu conhece bem Aí é massa É Situações estranhas Do Natal Do Natal no Brasil É Então assim Começando pelo fato de que O Papai Noel vem do Polo Norte, óbvio Então Ele vem com roupa de inverno, certo? Pra que ele vem pra esse Brasil? A maioria vem com aquela roupa vermelha É Com luvas Hum Com meias Botas Barba fake Barba fake Ou não Ou não É Barriga fake Ou não Geralmente Não Gente Pra que? Eu acho que tem que levar a população toda Pra passar o Natal num inverno Num lugar que dê inverno Porque coitada do trabalho Ah, eu acho justo Eu acho muito justo Tu acha justo? Ah, tá Vou botar pra ser meu Manuela, então Não, eu acho justo a gente ir pro inverno Ah, tá Entendeu? Bolsa Brasil Bolsa Metal Bolsa Metal Leva todo mundo pra Pra Sei lá Pra Irlanda Assim, Irlanda Fala nisso Tem um epicô Como bonitinho A gente vê mil Mil Papais Noéis Passando por aí Virou a esquina Viu um Deu dez passos Tem outro Aí na rua Tá passando mais um Tacando brinquedo Tacando Bala Bala Nossa E daí Tu tá voltando pra casa Com a criança Cheia das balas na mão O que que vê? O do Papai Noel Então A criança Fica confusa Isso é um trauma Não, mas daí eu sei qual é a história que os pais contam Porque aqueles ali são os ajudantes do Papai Noel Eles tão só ajudando Parece Outra coisa que eles nos falam sempre Aquele gordinho simpático Ele desce pela chaminé Que chaminé? Eu não tenho chaminé Que chaminé aqui em casa Então, na nossa família A gente tem algumas historinhas de Natal, né? Assim Quando se tem crianças em casa Você pega e faz aquelas tradições natalinas Pra criar um ambiente, assim Legal pra criança Elas não ficam nem um pouco traumatizadas Não, eu adorava Natal Porque é o Papai Noel Que é malvado A gente vai rezar milhares de vezes É que assim, gente Na nossa família A gente passa todo dia 24 juntos E quando nós éramos crianças Eram vários primos E nós tínhamos o Papai Noel bravo na família Que era o meu tio Adi Chorava Não, não era o tio Adi Não é o tio Adi Não é o tio Adi Meu Deus do céu Esse Papai Noel bravo Ele chegava assim na fiorina do pai, né? Que o pai na época tinha uma fiorina Então ele trazia o Papai Noel em cima, assim Uma máscara, uma roupa, assim Sobrando e tal Mas era muito legal Só aquela máscara era assustadora Era assustadora, mas era legal E ele era o Papai Noel bravo Porque ele fazia a gente rezar Se a gente não rezasse alto bastante Ele gritava e falava pra gente rezar de novo E a gente quase chorando rezava de novo E os nossos primos mais velhos Nos ensaiavam algumas dancinhas Algumas musiquinhas pra gente cantar pro Papai Noel Pra ele ficar mais feliz Porque ele era mal-humorado, né? Mas nós temos boas lembranças Isso é que importa, né? 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 Temos também uma lembrança Muito legal Que a gente tava na praia, né? E aí tava aquela primalhada toda Reunida Foi muito legal aquela vez E nós estávamos nessa casa E tava meio que na hora, assim Eu já era mais grandinha Então eu já entendi que o Papai Noel não existia E tal, né? Mas a maioria dos... Ai... Existe Desculpa Existe o Papai Noel Daí era a hora de entregar os presentes Pras crianças Certo? E o meu pai tava pronto pra dizer assim Crianças Os presentes Acho que o Papai Noel passou E tal E passou um helicóptero Em cima da casa E tava todo mundo fora da casa, sabe? Aí a minha tia Meu, olha lá O Papai Noel passado Aí fechou, né? A história Foi Então assim, claro Todo mundo deduziu Né? Que foi o Papai Noel Que chegou no helicóptero Claro Por que não? E quando a gente chegou lá na sala da casa Tava... Cheio de presente Muito legal E o Papai Noel? Aí a partir daí Todo helicóptero que passava na praia Era o quê? Papai Noel Tá passando de novo E tu ficou toda Ah, Papai Noel Vem, vem, vem Então, gente É isso A gente só queria dividir um pouquinho Das nossas lembranças de Natal Se você tem alguma história Diferente do seu Natal Alguma tradição Que você faz só na sua família Ou uma história engraçada Você pode comentar aqui embaixo E você pode dar uma curtidinha no vídeo Compartilhar pros seus amigos Porque Natal, né? Natal é uma época de caridade Descompartilhamento Descompartilhamento Então tá, gente Bom Natal pra vocês Se vocês não estiverem no Brasil Juntem seus amigos Que são a sua família É... Fora daqui Curtam o Natal de vocês Thanks a million for watching Bye A criança fala o que ela caga... Então... Você leva Parou Memorizando E pra onde é que eu olho? Tô olhando certo? Tu olha e percebe Não, mas daí eu sei qual é a história Mas é porque eles são ajudantes do meu painel Tem uma mosca atrás de mim É porque É normal, quando se tem criança Agora a mosca tá em ti Ai que beleza, caberão Deixa eu começar essa parte de novo Quando se tem Meu Deus, que mosca Tá ainda gravando? Tá E Ai gente, perdoa a mosca aqui voando Porque ela quer participar do vídeo Vem cá amor Curtam o Natal? Curtam, compartilhem Eu não lembro de curtir o Natal Êêêê Piscina Se vocês não tiverem no Brasil Tem outra, tem outra também Então é Natal Do que você fez O ano termina Tchau E aí E aí E aí